É hoje, galerinha! Vai rolar um desafio que vocês estão pedindo muito! É uma corrida super divertida! E maluca! A gente cai o tempo todo naquelas pistas! É um pouquinho difícil, não é muito não! Da última vez não conseguimos a coroa! Mas hoje... Hoje vai! Sabem de que jogo estamos falando? Que vocês sabem, comenta aí! Uuuuh! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos jogar estampulgais! Você acertou de jogo era? Tô sentindo que hoje vamos ser hacker, hein? Mas mãe, antes o desafio do like! Isso aí! Duvido vocês deixarem o like aí na velocidade da luz! Muito, 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 muito rápido mesmo! Nós vamos contar até três! Preparados? Já! Até três! Pronto! Pai, eu acho que foi muito difícil! Ah, mas nossos inscritos são muito bons! Certeza que eles conseguiram! Comenta aí quem conseguiu! E quem não conseguiu! Também já se inscreve no canal e ativa o sininho! E agora bora... Pro jogo! Galerinha, quem aí lembra da nossa abelhinha? Sim, ela é muito fofinha! Porém, que tal a gente trocar ela? Tá bom! Vamos? Vamos tentar achar um novo? Bora lá, bora lá! O que será que a gente consegue dessa vez, hein? Vamos no visual épico! Pera, 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 pera! Olha as opções! Caveirinha ia ser muito legal, né? Não, eu queria um amigo! Dinossauro! Imagina a gente ser um dinossauro na corrida! Galera, desejem short! Galera, desejem... Galera, desejem... Meu Deus! Galera, desejem... Galera, desejem short! Olha aqui, sim! Ah! Rabozinho! Ah, é bonitinho, né? Sim, eu gostei! Não é uma caveira, nem um alien, né? Mas é legal, é legal! Vamos aqui onde é vestir nosso rabozinho! Vamos ao rabozinho! Preparados, galera, para a nossa primeira corrida? Sim! A gente vai ganhar, hein? Quem aí acha que a gente vai ganhar? Comenta aí! Lau, você vai ganhar! Não, comenta a Alec! O Ale... Oi! O canal é do Alec Gol! Então comenta a Alec, gente! Não é? Lau, Gol! Acho que faz sentido! Aí, muito bom! Vixe! Essa é difícil! Será que você vai conseguir? Pelo menos, mas nunca jogou! Olha só! Quando um morrer, o outro joga, tá? Tá! Uou! É muita galera! É muita gente! Vocês estão vendo, gente? Ali é o robozinho mais bonitinho! Acho que é o único robô da corrida! Ixi! Tem muita gente lá na frente, Alec! Você vai perder! Não! Você tá... E o melhor é que o robozinho é muito rápido! Só que você não é! Ai, essa parte! Essa parte de... Calma! Calma! Não! Vai batendo... Aê! Você vai conseguir, Alec! O que você vai conseguir? Só calma! Uou! Eu acredito que você vai conseguir de primeira! Como? Você vai conseguir, Alec! Uou! Você conseguiu! Eu falei que a gente ia ser hacker nesse... E não vai ser essa vez ainda, mãe! Tudo bem! O importante é a gente ganhar! Uh! 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 Que tensão! E o escolhido é... Uh! 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 Ah! Uh! Isso é muito difícil! Uh! É muito chato! Ih! Você já vai morrer! Ah, meu Deus! Você já foi eliminado? Galera, foi quase! Foi quase! Porém, ainda não foi! Uh! 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 Vamos lá, robozinho! Seja melhor comigo, tá? E seja uma pista divertida! Por favor! Por favor! Tomara que seja de lava! De água? Lava! Galera, na última vez que a gente jogou, vocês ensinaram a gente a pular duas vezes pra gente voar, que eu não sabia! Eu já sabia, mas eu não sabia! Umba! 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 Eu não tô nem me vendo, galera! Ali, olha aqui! Eu não tô nem me vendo! Olha o dinossauro! Você viu o dinossauro? Olha aqui! Eu não tô vendo nada! Eu só tô me vendo aqui! E eu tô vendo uma de mão! Gente! Mas eu tô bem, né? Sim! Eu tô bem! Sabia que tem um segredo? Qual segredo? De entrar nesses canhões! Eu não quero entrar no canhão! Ah, por favor! Deve ser uma... Eu vou ganhar, olha aqui! Eu vou ganhar! Uh! Qualificado! Qualificado! Olha o robôzinho! Olha, tinha mais um robôzinho! Só que de outra cor! Eu prefiro a nossa cor, galera! Qual cor vocês preferem de robôzinho? Tadinho dele! Ele foi cicatricutado! Eu não entendi o que ele falou! E agora? Eu preciso passar da segunda, galerinha! Eu preciso passar da segunda! Eu disse! Por quê? Porque eu queria ir! Que pena! De gelo não! Eu sou muito ruim no gelo! O gelo fica deslizando! Vai, bonequinho! Olha, todo mundo escorregando! Não! 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 Eu ainda tenho chance, galera! Ainda dá pra ir! Se essas bolas de canhão não me pegar! Aham! Eu tô triste! Não! Eu tô me atrapalhando! Viu? Você tá triste! Você tá me atrapalhando! Galera, eu tô voltando pra trás! Essa menina é louca! Mas é burrinha! Não! Eu falei que a gente ia passar dessa vez! Não! Mas a classe venceu! Ah, já era! Não, já! Já era! Já? Galera, eu acho que eu vou trocar o robôzinho! Ele não tá indo muito bem! Será que a gente consegue o melhor? Pera, pera! Vamos tentar um visual raro, Alec! Sim! E vai ser! E vai ser! E vai ser! E vai ser! Ai, meu Deus! Eu queria estar vindo! É que fute! É raro! Que legal! Eu gostei mais dele do que do robô, Alec! Vamos aterrorizar as pessoas! Terror? Eu sou o Bigfoot Big... Olha que bonitinho! Ele tem dois dentinhos assim! Ai, adorei! Uou! Qual será a fase que esse Bigfoot vai? Big fruta? Bigfoot! Fé grande, galera! Bigfoot! Bigfoot! Será que ele vai ir bem? Será que vai fazer você ir melhor? Uou! Essa é a pior fase que já existiu! Qual é a fase preferida de vocês? A minha preferida é a lava! Eu gosto da de tobogã, galera! O que você gosta de tobogã? Porque é super divertido e eu adoro tobogãs! Eu gosto também da de tobogãs! Vai com... Calma! Eu acho que o Bigfoot é muito estapanado! É que ele não está conseguindo ir? Calma! Leva na cara! Que isso! Quase caiu! Mas pelo menos eu gostei do Bigfoot! Você gostou? Ele é muito fofinho! Calma! 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 Pula, pula, pula que você vai conseguir, Alec! Calma! Aí, aí! Vai, calma! Espera! Espera! Você está indo com pressa! É melhor ir com calma que você passa! Olha lá, vai, Alec! Nós ganhamos, gente! Nós ganhamos! Calma! A gente ganhou a primeira fase ainda! Tem que comemorar assim quando a gente ganhar a coroa! Qual que vai ser agora? Essa fase é decisiva, galera! A gente sempre morre na segunda! 无 na segunda! Piratas! Piratas, Alec! Pirata! Sou o canhão! Pirata do reino da evalcação! Tem tubarão! Merda! Não acredito que você foi eliminado nessa fase super legal! Você só não podia cair. Eu irei conseguir. Vai ser uma fase super legal. Não vai ser a fase de gelo. Não vai ser a fase de gelo. Não vai ser a fase de gelo. Por favor, seja a fase de lava. Seja de água, tobogã. Vai ser... Canhão. Vai tentar entrar no canhão, por favor. Não dá pra entrar no canhão. Dá, mas eu já vi um vídeo que... Mas não era o jogo normal. Era algum bug. Será? Galera, vocês já viram alguém conseguir entrar no canhão? Não entrou. Só entra. Só entra. Daí eu vou perder. Não vai perder. Ó, vou tentar pra você ver que não dá. Viu? Viu? Não entrou, só passou pelo canhão. Maluco. Só fez eu perder tempo. Agora eu nem vou conseguir mais chegar na final. Gente, torce pra mãe, torce. Você vai conseguir. Não acredito que eu vou conseguir depois de tudo isso, galera. Fiquei testando. O tal do canhão. Que não deu certo, né? E o ganho. Ultimal. Eu não gosto dessa fase, galera. Mas é um do tipo azul. Mas meus times sempre é ruim. Impressionante. Por quê? Ó lá. Não. Não. Fizeram gol contra, galera. Fala sério. Ah, galera. Não. Esse azul tá muito ruim. Vai. Eu preciso fazer gol. Um gol do Alec. Gol. Gol do Alec. Gol. Um gol do Alec. Gol, galera. Todo mundo quer. Não. Não é eu no gol. É o gol do gol. Ah, véi. Vamos lá pra lá. Vamos. Deixa eu fazer um golzinho aqui. Gol do Alec. Gol. Gol do Alec. Gol. Claro que foi. Foi eu que fiz. Uh. Não. Ó, por que aqueles filhos... Olha, a gente tá ganhando no futebol, galera. As bolas, gente, eu nem vejo onde que as bolas tão indo. Uau, mais gol, 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 gol. Valeu, time. Já era. Os amarelos não tão com nada. A gente vai ganhar. Yes. Olha aqui. A gente passou pra terceira. A gente passou pra terceira. A gente passou pra terceira. A gente ganhou. Calma. A gente não ganhou nada. A gente pode ganhar a coroa agora. A gente tava tão empolgado que a gente nem viu. Olha essa fase diferente. Sim. A gente nunca jogou também. Uau, é muito divertido. Vai, vamos. Ai. Será que eu vou conseguir? Fase nova. Que legal. Sim, tá tendo muita fase nova. Não acredito, gente. Que diversão. É assim que eu gosto, tambor guys. Só fases legais e divertidas e coloridas. Gente, as pessoas estão na minha frente. Não, eu caí. Você também é fase do Alec Goal. Ai, 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 ai. Eu não tô nem enxergando, galera. Outra fase do Alec Goal, né? Outra fase do Alec Goal. Quem aí já jogou essas fases, galerinha? Como que eu fui eliminado? Será que eu vou vencer na vida? Mãe, vamos. A gente precisa ganhar essa coroa. Qual vai ser a fase que vai dar a coroa pra gente? Neuzinho. Neuzinho. A gente tinha que dar de abelhinha. A gente tinha que dar de abelhinha. Isso é verdade. Ia ser legal, né? Não cai, mãe. Não podemos cair. Como que faz pra não cair? Como que faz pra não cair, né, minha galera? Esse que é o problema. Vocês já jogaram nessa, galera? Tomara que não. Eu tô tão perto de ganhar, eu não posso perder. Aff, já tô lá embaixo. Ih, galera. Será que eu não vou conseguir minha coroa dessa vez? Será? Tomara que ganhe a coroa. Quem tá torcendo pra gente conseguir a coroa, hein? Eu. A pessoa tá me seguindo. Sai de perto de mim. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não acredito. Não acredito nisso. Tá muito difícil. Tá todo mundo junto. Não. Não, galera. Que nervoso. Que nervo. Mãe, muita calma. Não acredito. Não acredito. Galera, foi por tão pouquinho. Sim. A fase do mel é tão legal. Eu não sei o que tem que fazer. Que decepção. Galera, não foi dessa vez. Gente, é muito, muito, muito difícil. É difícil conseguir uma coroa nesse jogo. Sim, anjou, temos nenhuma. Vocês já ganharam uma coroa nos Thumball Guys? Comenta aí. Passa as dicas e os segredos pra da próxima vez a gente conseguir. Sim, comenta. Muita dica. Ih, mãe. Não deu pra ser hacker. Só deu pra ser noob. 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 Depois dessa eu vou até ir embora. Triste, galera. Eu tô muito triste. Tchau, tchau, galera. Eu tô triste sem coroa. Tchau, tchau. Tô sem coroa. Ei, não sai do vídeo não. Você já assistiu esse vídeo aqui do lado? Não? Então corre lá ver. E deixa o seu comentário. Eu respondo todos. Tchau. Tchau.